Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Para mais um Tente Não Ri, tá? Dessa vez é de Eu, a Patrô e as Crianças. Eu não sei o que falar sobre ele porque é um nome que eu já ouvi muito e alguma vez perdida na minha vida eu devo ter visto algum episódio aleatório na TV. Caso gostem do vídeo, deixe esse joinha, tá? Não saia daqui sem dar o like de vocês, ajuda muito e se inscreve também no canal. Vem se aproxegar, fazer parte da nossa família e para se aproxegar mais ainda, só me seguir no Instagram. Ele tá aqui do lado e é muito legal que vocês me acompanhem por lá, tá? Vídeozinho tá na tela e vamos de play. Olha, Júnior, quando fizer sexo pela primeira vez, jamais esquecerá. Serão os 30 segundos mais memoráveis da sua vida. 30 segundos? Gente, tem espelho nele. F. Tiara, ele colocou esses espelhos no tênis para poder enxergar a sua calcinha. Ah, não deu certo porque eu não estou usando calcinha. Eu vou precisar disso para amanhã às 7 horas. Eu começo imediatamente. Tá, beleza. Ah, e pode triplicar isso para mim? Você quer quatro cópias? Seus filhos fedem a peixe. E os seus filhos parecem esquilos. É mesmo? É isso aí, é isso aí. Me mostra aí o resto da besteira. É conhecimento, em japonês. Peraí, você fala japonês? Não. Você lê japonês? Não. Não. Como sabe que não tá escrito, meu pastel é mais barato. Maluco, o que é que é isso? Boa coisa, peraí. Eu tenho vontade de tatuar o meu nome Mochizuki, por exemplo, em japonês, sabe? Eu escuto um barulho, enfim. Em japonês, sabe? Só que eu tenho medo de confiar na pessoa que aquilo é Mochizuki. Eu não sei Mochizuki. Isso fez muito sentido. É que tá escrito um pão, né? Olha, mais alguns anos e isso vai parecer até um bigode. Pai, eu já tenho pelos no corpo todo. Olha aqui. Ah, não, não, não. Isso não. Não. Já sei. Ah, ok, 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 ok. Eu passo as geladeiras daquele caminhão pra aquele. Você pensou tanto pra resolver dessa forma? Não viu meu rosto? Dá pra notar, as garotas não escondem quando estão querendo. Ficam com aquela expressão. E que expressão é essa? Você sabe, a expressão... Não, não é verdade, Michael, por favor, me diz que é mentira. Tá bom, é mentira. De verdade? Que é verdade. É, eu quero verdade. É verdade. É verdade que é mentira ou é verdade que é verdade? Não, é verdade que é verdade, mas não é verdade que... Peraí, não é verdade que é mentira que... O garoto engravidou a menina. O jantar vai sair às sete e meia. Eu lembrei já da série, já assisti alguns episódios dela na TV. Mas hoje à noite é o grande concerto de rap. Nem pensar, o seu tio quem vai jantar aqui? Esperei o ano todo por isso. Tudo bem, ele vai trazer a nova namorada. Vou ficar em casa. Caramba! Pra que isso, mo... Moço, você vai estar com a fogo na casa, moço. Você está conectado na energia, moço. Amor, não vem deitar, eu estou esperando. Eu vou, amorzinho. Olha só, vai esquentando o meu lado, tá bom? Melhor ainda, eu vou deixar pegando fogo. Amor. Eita, o pobre. Você não vem pra cama, não? Não é que é uma hora. É, fico mais gordinho. Eu acho que eu engordei uns dois quilos, mas parece que você vive na academia 24 horas por dia. Cara, é que eu não malho faz uma hora. O latrelo. Quanta gente velha aqui. Michael, não são tão velhos. Se afastem! Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Você se importa se eu cheirar isso? É uma delícia. É mesmo, não é? É o cheiro da páprica. É isso, é isso mesmo. Nossa, que pecado, velho. Que pecado. É, pra você não se machucar. Isso aí com certeza é de porraixa, mano. Não é piscina. Cara, esse ator, que eu esqueci o nome dele, que eu vou chamar pro regiavê do latrelo, é sensacional. É uma. Isso, isso, isso. Tudo isso, foi a lona. Parece uma mariquinha batendo. Bate que nem homem, garotão. Bate. Fatality. Eu acho eu vou massa. Eu não vou porque os meus três filhos são ótimos. Oxi, careca. A gravidade é coisa de louco. Dois, dois, três. Mãe, você viu? A gravidade é coisa de louco. Não sou idiota. Indiota. Não sou idiota. Esse é o título do livro dele. Não sou idiota. Pai, pai, acho que idiota é com dois N's. Eu estudei. A mãe só quer pular de uma ponte. Tá bom, embrulhar e mandar, né? E aí, meu velho, você vai poder ter tudo isso. Tudo, tudo. Tudo isso, todo o tempo? Tudo isso. Oi, filha. Essa cena é muito boa, eu lembro dela. Oi, senhor. Não fala comigo não, que eu não vou com tua cara. Para com isso, pai. Tá legal. Oi, Tony. Oi. Ah, então vamos definir melhor a palavra esposa. O que é isso para você? Viver descalça e grávida? Não, pode usar sapatos. Se forem bonitos, podem até ajudar a engravidar. Eita. Sabe o que realmente me deixa aborrecido? O fato de ter olhado no meu olho e dito Eu não tenho uma tatuagem. Como você disse, eu não tenho uma tatuagem. Eu tenho duas tatuagens. Valeu, senhor Bill Clinton. Ela tá grávida. É o quê? Ele disse que ela tá grávida. Tô suando, cara. Sua mãe fez esse boné pra você. Bigodinho. Tá meio apertado atrás. Quer ficar assim? É, é. Então toca aqui. Toca aqui, ô rapaz. Eu não vou. É, toca aqui. Eu tava só checando os batimentos aqui. A gente fez exercício, sabe como é que é, né? Ah, isso vai ficar aqui. É o meu boné. O meu boné favorito. O que você tá falando? Há dez anos você não usa essa coisa, Michael. Tá doida? Eu usei isso há sete anos. Eu já te disse que tá uma gata hoje? Do que você tá falando? Ah, quando baixa a cabeça, eu adoro. Ah, é? Não faz assim que o bicho pega. Porque será quando eu baixa a cabeça. Mas se o dinheiro não motivou você, apenas uma outra coisa o fará. Oi, sou a Daniela, professora particular. Você é o Júnior. Eu tenho uma ideia. Por que não bota o meu nome? E chamar o meu filho de pai? Ah, o nome dela tá aí. Ai! Ah, essa é a minha filha. É, beleza. Tô gostando de ver isso aí. É, beleza, garoto. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Olha só. Eu posso usar o seu banheiro? É que eu tenho que tirar esse gosto de lobo da minha boca. Lá em cima. Obrigado. É, sobe e vira à esquerda. Isso. Oi, mãe. Eu não sei se ele tava fazendo um... E uma pessoa naqueles dias ou se ele tava esfaqueando alguém. Eu entendi o que quis dizer. Aqui está quente. Ainda bem que eu não tenho hemorróidas. É claro. Ô, mão boba, você pode não alcançar a sua meta se continuar com a mão ali. Querido. Eu. Calma aí, coroa. Sabe, eu já saquei sua preocupação. Eu também tenho uma filha. Deu pra sacar? Você acredita no exame de DNA. Tá ligado na parada? Bichinho, mano. Eu não acredito. Eu matei um rato. Aquele lixo do vizinho tá começando a atrair roedores. Eu não acredito. É, imagina só o rato. Na nossa casa. Nesse pódio. Conhecia ele? Eu não. É o que a Ked trouxe da escola. Babou. Como vai, filho? Eu vou bem. Não fale bem novamente. Vá para o seu quarto, tá? Não diga, tá? Aí, eu achei que o teu tubo é novo e acabei em mim, né? Aí eu pisei na parte de trás e agora ficou parecendo uma sandalinha. Olha só. Recebeu uns e-mails de umas gatas de seis grandes. Ih, como é que tu sabe? Perguntei a ela. Olha, acho que você deveria ir ao jogo de pôquer. Comigo hoje. Só a rapaziada. Ah, seria ótimo. A Vanessa pode ir também? Pode se arranjar um pento. Vou perguntar a ela. Oi, meu amor. Seria possível... Ainda bem que a gente tá fazendo. Muito bom. Eu tava na dúvida se eu realmente tinha assistido alguma coisa. Ou se eu só tinha ouvido falar no nome da série, que é extremamente famoso, né? Quando eu vi os personagens, né? Os atores, eu lembrei que realmente essa daqui eu já vi passando na TV algumas vezes. Que saudade. Não lembrava de 99% do que passou aqui. Amei. Tô amando esse stent não rir. Tá sendo muito divertido ver isso e ter essas nostalgias. E às vezes... Quer dizer, na maioria das vezes... Conhecer séries e filmes novos, né? Espero muito que vocês também estejam curtindo esse rolê. Então, continuem deixando aqui embaixo as sugestões. Beijo grandão no coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.